O tempo é de Natal, mas os passos do concelho encheram-se para ver as marchas populares. Foram entregues os troféus às grandes vencedoras do espetáculo que já correu o mundo e que todos os anos leva milhares de pessoas à Avenida da Liberdade. Fernando Medina, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, agradeceu a todos o esforço e o empenho, lembrando o importante papel que as marchas têm para a cidade. Hoje é o dia de vos agradecer, em nome da Câmara de Lisboa, por todo o empenho, toda a paixão, todo o profissionalismo que puseram nas marchas deste ano e que deram à cidade não só o que é uma grande manifestação popular da cidade de Lisboa, mas que é hoje uma grande montra para o país. Com os prémios deste ano entregues, é tempo de pensar já em 2015 e as novidades são... O próximo ano temos um ano importante para a cidade e para o país. Muitos não saberão, mas comemorar-se-ão no próximo ano, os 600 anos, e agora aqui uns divergem na palavra, uns falarão da conquista de Ceuta, os outros da chegada à Ceuta, qualquer forma politicamente mais correta, mas no próximo ano será um grande ano da comemoração, do que foi essa incrível, fantástica aventura dos portugueses, que foram os descobrimentos. E é desta forma que se decidiu, o Conselho da EGEAC, a Câmara decidiu, que o tema do próximo ano, precisamente, serão os descobrimentos, e em particular a comemoração dos 500 anos da Torre de Belém. A Alfama foi a grande vencedora, levando para casa o prémio de melhor cenografia, melhor letra ex-eco e melhor desfile na avenida. E porque uma imagem vale mais que mil palavras, e muitas imagens, muitas mais... O Conselho da EGEAC, a Câmara de Belém,